A casa é sua, cesta é o bicho. Pois é, com o objetivo de frear aí esses maus tratos contra animais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou terça-feira, dia 29, a lei 1095-2019, que aumenta a punição para quem pratica o ato de abuso, maus tratos ou ferir e mutilar animais. Isso mesmo, a lei abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo aí cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. A nova lei cria um item específico para esses animais. Pois é, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e a proibição de guarda. Atualmente, o crime de maus tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605, barra 98, e a pena prévia de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Pois é, a lei sancionada nesta terça-feira também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o doutor Carlos Hipólito, que está aqui, advogado, juiz, leigo e protetor dos animais. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, como é que foi a tramitação dessa lei aí? Como é que ela vai ser aplicada agora para quem agredir os animais? Pois é, isso é um avanço na proteção dos animais, quem sempre vem buscando lutar por esses direitos desses animais, que eles são indefesos. A gente sabe que já existia uma proteção a todos os animais, como um todo, que vedava essas práticas de maus tratos, contra todos os tipos de animais domésticos, domesticáveis, exóticos, enfim, havia essa vedação. E agora com a aprovação desse projeto de lei, há um aumento, um agravamento para quem pratica esses atos contra cães e gatos, que a gente sabe que são mais próximos, né, dos lares, dos seres humanos ali, todos os lares praticamente têm um cachorro ou um gato. Então, essa nova lei veio para punir com mais severidade quem pratica atos de maus tratos contra os cães e os gatos, né? A gente viu, e já viu, né, já chegou, acredito que no WhatsApp de todo mundo, pessoas maltratando e isso sendo filmado, uma coisa assim, é, aterradora, né? E tem como denunciar onde daí, a partir de agora com essa lei? Isso. Sempre teve à disposição da população as denúncias, tanto, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar Ambiental, seja o Ministério Público Ambiental, né? Tanto, todos eles podem atuar na fiscalização e na exigência de cumprimento dessa legislação, né? Certo. Agora, com a mudança, é, a gente, é, vê que antes era punido com detenção, né, de três meses a um ano. Então, a detenção é um regime mais brando que inicia-se o cumprimento no regime semi-aberto ou aberto, a depender da quantidade de pena. Agora, é reclusão, reclusão de dois anos a cinco anos. Não tem aquela coisa de pagar a cesta básica, de deixar a pessoa sair, velha ou não. Não, não existe. Eu acho que é meio na impunidade, né? Apesar de haver uma justificativa, né, pra isso, né, mas, a gente fica assim, poxa, matou um cachorrinho, matou um gatinho que não tava, não teve condição nenhuma de se defender. Aliás, não é só gato e cão, né? É qualquer... Isso, exatamente. É qualquer animal, né? Isso, qualquer animal. E as pessoas agora, então, aqueles que cometerem esses crimes vão ser presos. Isso. Contra os cães e os gatos, quem cometer os crimes de maus tratos agora, serão, aí, é... Terão um processo contra si e poderão, sim, vir a ser presos. Por quê? A pena de reclusão, ela pode se iniciar no regime fechado, a depender de algumas condições que a gente leva em consideração na fixação da pena. Mas pode começar o regime já fechado. E dois anos, como pena base mínima, é uma pena alta, tá? Eu vou levar em consideração aqui, um exemplo, por exemplo, o crime de tortura. A pena base do crime de tortura é dois anos. Certo. O abandono de incapaz, a pena base, é três meses. Então, a pena, três meses, o abandono de incapaz, a pena base. Então, não pode viajar e deixar ele sozinho, viu, gente? Isso, o abandono. Agora, os maus tratos contra os animais, a pena base é dois anos. É um avanço na proteção dos animais, com certeza. Mas, assim, antes, na lei de 98, que era de 98, né? Era de um ano, não, de três meses a dois anos, né? Três meses a um ano. Isso. Eu, particularmente, nunca tinha visto alguém ser punido por maus tratos. Eu, na minha pouca experiência, nunca tinha visto. Você acredita que agora, com essa nova lei sancionada, os abusos vão diminuir, os maus tratos vão diminuir, por essa pena maior, pela penalidade ser maior? Eu acredito que sim, Bia. A gente tá buscando isso. A gente vê um avanço da sociedade na proteção dos animais. A gente vê cada vez mais crescendo denúncias, a gente vê cada vez mais crescendo a organização civil, pessoas que se organizam ali sem fins lucrativos pra ajudar os animais. Então, a gente tá vendo esse avanço da população como um todo na proteção desses animais. Então, eu acredito sim que, com a sanção dessa lei agora pelo presidente, com o agravamento dessa penalização, as pessoas vão cada vez mais se tornarem conscientes e vislumbrarem que elas não estão impunes. Elas vão ter essa sensação. Com certeza, isso provavelmente vai mudar muito. Já tem mudado a cultura do nosso país aqui, do brasileiro, em relação a isso, né? Porque a gente vê muito pouco hoje em dia, são raros, o caso daquela coisa que antigamente tinha um cachorrinho, você amarrava no fundo do quintal e tratava ele lá com o resto de comida, aquela coisa toda. Hoje em dia, essa cultura um pouquinho mudou. Mas ainda continua essa coisa do maltrato, né? E não é, a gente tá falando de gato e cão aqui, porque são os pets mais comuns, né? Mas a gente vê aí cavalos, né? Esses equinos que ainda são usados aí pra puxar uma carroça, coisa parecida, também recebendo o mesmo maltrato, né? Teve o caso das protetoras, inclusive, não sei se você viu, Totó, que elas publicaram, o Carlos viu porque ele faz parte, elas publicaram, ele tava no sol, nesse sol de 44 graus que a gente tá, nesse sol, esse cavalo tava exposto no sol, não tinha uma sombra, uma água, abandonado. Ele não tinha onde ficar. Então, assim, é uma coisa onde a lei é aplicada também, né? Também, é. Infelizmente, é muito mais branda, né? A gente sabe que nesses outros animais, que não são os cães e os gatos, a lei é muito mais branda. Mas existe, a população tem a sua parte em denunciar muito das punições que são aplicadas contra maus-tratos é por conta de denúncia. Então, se você tá na rua, viu maus-tratos a um cachorro, a um cavalo, a um boi, a um burro, enfim, a qualquer tipo de animal, esse é o dever de denunciar. Legal. E se denuncia aonde? Na delegacia mesmo? Pode ser na delegacia de polícia civil, pode ser na polícia militar ambiental, pode ser no Ministério Público do Meio Ambiente que fiscaliza a lei, pode ser nesses lugares, com certeza. E assim, só pra gente encerrar bem rapidinho, e se eu tiver uma angústia muito grande, eu não quiser esperar esse tempo de denúncia, porque 15 minutos, 2 horas, é muita coisa de agressão pra um animal. Eu posso pegar esse animal e ligar e falar, olha, ele tá aqui comigo, mas não foi um roubo, eu não queria deixar aquele animal exposto. Tem problema? Não, não tem problema. Pular o muro e pegar aquele animal dali? Salvar o bichinho? É, eu já fiz isso, gente. Não tem problema, porque aí você estaria atuando em prol da vida desse cachorro, você estaria atuando como uma excludente de licitude. A sua ação não seria ilícita. Peraí, excludente de licitude? Explica isso, foi bonito. É que por mais que sua conduta de invadir um domicílio, ou pegar um animal pra si, seja uma conduta tipificada ilicitamente, é uma conduta ilícita, você atuou em uma excludente de licitude. A sua conduta em prol da vida do cachorro, exclui totalmente aquela ilicitude da sua conduta. Ela é tipificada no código, como uma ação ilícita, mas ela é desconsiderada. Pelo fim que você tem que justificar na denúncia, né? Com certeza. Então, liguem.